É móveis rústicos que você procura? Então faz o seguinte, armazém barroco, sabe por quê? Eles são fabricantes e é só o maior fabricante do Brasil, por isso que eles conseguem preço tão bom, variedade, pronta entrega pra você e olha só, gente, tá rolando super promoção, tá? Até 60% de desconto na linha madeira e até 65% de desconto na linha fibra. E se eu te falar que você paga em até 16 vezes sem juros, é bom, né? Agora vem cá, deixa eu te mostrar esse armário, olha só que lindo, olha o espaço interno dele, é perfeito. Deixa eu te contar, gente, 16 parcelas de R$ 127,50. Agora você pode completar com a cômoda, essa daí tem 86 de largura, 16 parcelas de R$ 69,50. E aí já que você comprou o armário e a cômoda, termina com a cama, né, gente? Essa daí é de solteiro, 16 parcelas de R$ 90,00. São 17 lojas no total, acessa o site armazenbarroco.com.br e você procura mais pertinho de você. Armazen Barroco, móveis rústicos com qualidade pra você.